Bom dia, turma! E aí, tudo bom com vocês? Tranquilidade, rapaziada! E aí? Eu tava com um probleminha aqui pra entrar no YouTube aqui pelo click-meet, mas já está resolvido, turma. Estamos na área. Bom dia a todos aí. Um pra cima. O índice futuro subindo quase 2%, 1,90, lá em 83 mil pontos. Quem diria? Petrobras ainda tá no leilão, 17,66 lá o teórico. Vamos ver o que vai dar aí, turma. Não vai ter o que fazer ainda hoje. A liquidez ainda não tá legal, turma. Ainda não tá boa. Ó, Bênia. O que você vai fazer aqui, Bênia? Vaza. Bom dia a todos aí. Bom dia, Costa Pisos. Tamo junto. Jason Bourne. Bom dia, galera. Live top ontem. Fico feliz em ver que o mercado muda a vida e a técnica do DNA é muito consistente. não faz riscos igual dólar e o índice. Exatamente, Jason Bourne. Captou tudo. Show de bola, pô. Não, eu fico feliz pra caramba, mano. Você não sabe a minha alegria de ver. Ó lá. Saiu 5 todo. Vende meus 5 que eu tava de ontem aqui. Eita. Já era. Tava comprar um 4 aqui de ontem. O alertinha só fiz 1 real. Swing trade de 1 real, bicho. Eita, não. Ainda não paga nem a coca. Não, mas exatamente. Pô, fico muito feliz ver a galera, meu, se dando bem aí. Você vê que, meu, quem se dedica, meu, quem quer aprender de verdade, estuda. Não dá pra comparar. Não tem... Você não vai ouvir história de ninguém. Se o cara seguir a técnica, a maneira que eu ensino aqui, você não vai ouvir nenhuma história. Te garanto quanto... O que você quiser que não vai ouvir história de ninguém. Pô, quebrei. Você não vai ouvir essa história. Vai ouvir. Se o cara falar quebrei, se o cara tem mil reais na conta e quiser operar só com mil reais lá e falar quebrei, perdi os mil reais. Mas você não vai ouvir nenhuma história triste aqui. Se o cara seguir a risca, fizer tudo direitinho ali, você não vai ouvir nenhuma história daquelas lá que o cara, pô, perdi, deixei. Perdi os 10 mil que eu tinha na corretora e mais 50 mil. Que é o que acontece. Muita história em dólar. Aí você vê que, meu, o cara, meu, entrega as calças lá. E muita gente que o cara tava ganhando dinheiro. O cara falou, pô, tô 10 dias positivo. Um dia que eu tomei, tomei a tarraqueta daquelas. E é bem isso. Controle de risco zero. Então, mas é um pouco mais... Opções, é aquilo que eu falo. É mais difícil, é mais completo. Só que, meu, não adianta. O fácil é o mais perigoso, meu. O mais perigoso e o fácil vai te arrancar as calças. Mas é isso aí, Jason. Tamo junto. Se o Price estiver por aí hoje, puder dar uma força nas darts de 2016 e 2018. Então, o Jason, ele usou, ele fala aí, ele usou uma calculadora, assim como a que faz... Ele só joga as... Ele pega um documento na corretora lá, que é o quê? São todas as notas de corretagem dele do mês. Ele joga lá direto no sistema dos caras. Os próprios sistemas já calculam, tá? Então, ele vem... Ele tava com prejuízo acumulado desde 2016. E em seis meses ele já pagou o prejuízo. Já tá tendo que pagar a DARF agora. Porque agora ele já... Ele conseguiu descontar quatro anos de prejuízo dele. E agora ele já... Como ele entrou no positivo dos últimos seis anos, já tá tendo que pagar a DARF. Ah, o Ralf falou aí, ó. Jason, a calculadora é sem com... Exatamente. Você paga um valor por mês. Ele falou, lógico, paga R$22,00 por mês, se não me engano. Porra, não, é interessante. Se eu já deveria estar usando isso aí faz anos já, mas... Faço o meu... Sempre fiz o meu Merck na raça, que no Excelzão mesmo já era. Mas é muito mais fácil. Você não tem dor de cabeça nenhuma. O negócio calcula lá. Se você tiver algum problema lá, futuramente lá. Não sei como é que funciona. Se tiver algum problema na receita lá, você tá fazendo tudo direitinho. Declarando. Não tem erro. Acho que não tem segredo. Matheus, bom dia, Matheus. Bom dia, Marlon. Bom dia, Daniel Oliveira. Daniel pedindo contato do assessor. Então, Daniel, o assessor... Putz, eu tinha o contato. Tô tentando ver alguns outros assessores aí. Porque, meu, tava muita gente lá. Eu tava passando pra geral que pedia. Todo mundo que pedia. O cara, meu, deu uma tesourada lá. Porque, pô, acho que eles não têm uma estrutura pra atender lá. O cara não quer atender mal. Não sei qual que é. Mas tô tentando ver. E o assessor, turma, é igual um gerente de bolsa. Gerente de banco, desculpa. O gerente de bolsa. Ele é um agente autônomo que senta na corretora lá. Representa a corretora. E ele capta cliente pra corretora. Ele vai te atender lá. É um gerentão lá. Tá, mas tô tentando ver se eu agito algum outro cara na terra aí. Alguém que queira... Que queira trabalhar e ganhar uma grana aí. E pior de tudo que, meu, não tenho nem... Nem é o assessor que eu tava passando contar. Não é nem o meu assessor, tá? O meu assessor falou pra mim, não, não passa o contrato pra todo mundo. Porque eu já tenho muito trabalho aqui. O cara já fugiu da raia. Que é o meu assessor há anos já, entendeu? Bom dia, Samuel. Bom dia, Evandro. Carlos Cancelieri. O Didmo. Marcelo Guimarães. Gabriel Paludo. André Godinho. Luiz Fernando Leão. Price. Olha o Price aí. Grande Price. Arrepiou ontem, Price. Você é figura demais, Price. Muito bom. Muito legal. Muito legal. Diego Paladino. Fala, Chuck Norris. Vamos pra cima. Chuck Norris é boa, né, bicho? Chuck Norris é foda. Chuck Norris o cara faz o que quer, mano. Não dá nem pra comparar com o Chuck Norris. Chuck Norris é o monstro. É o super-herói dos super-heróis. É. Eu. Mesma coisa de 2015. Sem ganhos em dólares. Robson. Começar a estudar aí, fazer o curso e recuperar essa grana aí, bicho. Vamos recuperar esse dinheiro aí, mano. Nesse mercadinho aí. Sem inventar... O dólar é fácil. A galera sempre vai pra lá porque é o mais fácil. A porta de entrada lá pra turma é dólar, índice e gráfico. E são os três que não dão dinheiro. E os três que mais a galera procura porque é mais... O gráfico já não é tão fácil, mas o gráfico, nossa. E a linguagem do gráfico é maravilhosa. Linguagem do gráfico, nossa senhora, mano. Aí é coisa linda. Aí o bagulho é... Linguagem é... É papo de lords. Só coisa bonita. Só nome lindo. Figuras bonitas. Todas as figuras que vão acontecer já tem nome. Nenê, você é o RH dos demitidos do CLT. Não tem um que não pediu a conta pra fazer seu curso. Né, então. Exatamente, Thiago. O cara que quer aprender mesmo de verdade com consistência, mano. Pode ter certeza que o mais difícil vai ser o que vai dar certo. Isso eu não tenho dúvida. Mais difícil que eu diga. Porque, meu, aqui é um pouco mais complexo. Você tem que saber o que é uma opção. Não é igual dólar. Todo mundo sabe o que é dólar. Todo mundo sabe o que é o índice. É fácil. O dólar e o índice é só comprar ou vender, irmão. Não tem muito segredo. Você tem duas opções. Ou você compra ou você vende. E a mesma coisa. A mesma ativa lá. Não tem muito segredo. Comprou, subiu, ganhou dinheiro. Show. Põe no bolso. Comprou, caiu. Pôs o stop lá. Ih, pulou o meu stop. Fudeu. Ah, desci o stop. Pulou. Ih. Aí, falou fofo, meu irmão. As opções aqui, elas são perigosas pra quem não sabe o que eu tô fazendo. Por isso que eu sempre falo pra todo mundo. Começar com cenzinha. Lote de cenzinha, turma. Pensa que você tá lá pra ganhar. No dólar, o mínimo no dólar é 25 reais. Aqui você consegue colocar pra perder um real. Um real. E tem cara que tem preguiça de querer aprender, entendeu? Você pode perder um real. Errei. Puta, perdi um real. Errei de novo. Perdi dois reais. Errei de novo. Três reais. Só que você vai aprendendo com o teu erro. Tá? E principalmente aqui. Então, é muito barato pra você aprender aqui. Não dá pra comparar. Fora o risco que você tá correndo num dólar, num índice, é absurdo. Você pode colocar 25 reais lá, 50 reais que seja de garantia lá. O mínimo que a corretora pedir é que seja 100. Você pode colocar 100 reais lá. Se você fizer alguma coisa errada, você pode perder 10 mil reais. Se você comprou e entrou em leilão lá do nada e caiu 1.500 pontos no índice, você vai perder uma puta grana. Você vai perder mais do que você tem de garantia lá. Porque não vai dar tempo nem de estopar. Não tem o que fazer, entendeu? Então, o final ali, a gente já sabe o final, entendeu? Todo mundo já conhece o final. O resultado ali. Não tem segredo. Pega, pega esses caras. É o que eu falei. Pega. Você quer fazer um curso de dólar de índice? Fala pro cara, meu, me manda um ano seu de consistência. Quero saber se você tem consistência mesmo. Não adianta você me contar uma história bonita, linda, maravilhosa. Você é o cara que manda no mercado, que tem a maior consistência. Você tem o plano certinho pra poder zerar e não tomar pica no índice, no dólar. Não, não existe. Não tem como. Não tem como. Esses dias teve um cara que tava operando ao vivo aí, operando pelo gráfico também. Tipo, fez a leitura lá. O mercado foi totalmente contra. Colocou o stop lá no índice. Meu, pulou. O stop do cara. Na conta demo, mano. Na conta demo. Pulou o stop do cara. Ele não sabe o que fala lá na hora. Falou, pulou o meu stop. Caralho, pulou o meu stop. Não sei o que aconteceu. Se vocês conseguiram o stop de vocês. Saiu aí na conta real. Mas na conta demo aqui o stop pulou. Tô baixando o stop. E o negócio destruindo lá. E o cara... Então, é isso que eu tô falando. É esse controle de risco que não existe lá ainda, entendeu? Quando o mercado foge da normalidade, acontece alguma notícia. Acontece qualquer coisa atípica. Sobe ou cai muito rápido. Acabou, meu irmão. Você vai ser arrancado. Se estiver do lado errado, você vai ser espirrado do negócio. Vai ser ejetado. Aqui não vai acontecer isso, entendeu? Existe risco? Existe. Mas existe risco que você fizer cagado. Se você ficar vendido a seco, não zerar. Falar, não, não vou zerar. Vou ficar vendido aqui. Acho que vai cair. Ficar, né? Você vai tomar. Fugir da risca. Da técnica. Você vai se ferrar também. Bom dia, Fernanda Silva. Os caras estão chatos aqui na martelada hoje. Eu pulo um monte aqui. O Raul VR. Bom dia. Bom dia, F Silva. Não dá like aí. Exatamente. Obrigado, F Silva. Tamo junto. Tiago Pessins, Sandro Megrinelli. O cara tá dormindo? Ah, mano. Demorei um pouquinho. Atrasou aqui. Não tava conseguindo entrar no YouTube. Não tava entrando ao vivo no YouTube. Mas agora a gente já tá na área. Quem dera se estivesse dormindo agora. Só o Price mesmo pra tá dormindo até agora. Só quem pode aqui é o Price. O Pedro Maurício perguntando muito. Já começou pra essa semana ainda não. Liquidez ainda tá meio ruim. Mas você vê que já tá começando a melhorar. Quer dizer, melhorar. 110 quilos aqui no 5. Aqui comprando. Não tem nada. O papel querendo subir pra caramba. 17,74. Semana que vem acho que vai ser o filézinho, turma. Liquidez vai melhorar bem, 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 bem. Com certeza melhor que esse último vencimento vai ser, tá, turma? Já tá no 14 aí, 207. Bom dia, Vladimir Fragoso. Leo Marques, Douglas, Carlos Tambozi, Ivan Matheus, Rodrigo, Marcelo Soares, Ricardo Alves, Lauro Souza, Ralf. Show, tamo junto. Fiz o 7,8 na 21, mestre. Obrigado. Nunca parem as lives. Boa, Samuel. Tamo junto, né? As lives são aqui pra poder ajudar a galera que comece. Tenho vários alunos aí. Inclusive os alunos que estavam na live ontem. Ganharam dinheiro. Aprenderam a técnica. O básico ali. Assistindo as lives. Estudando nas lives. Vocês viram. O Gustavo Brondino. Ele assistia a live à noite. Depois ele assistia a mesma live de novo de manhã. Assistia duas, três, quatro vezes cada live, turma. Então, meu, pra você... Aprender mesmo? Não tenha preguiça. Tem gente que vai assistir uma vez a live e já vai aprender. Faz as suas anotações. Anota as dúvidas. Vou estudar todo mundo aqui. Tamo junto. Mas parabéns aí, Samuel. Anderson Baby. Tamo junto. Bom dia. Aguardando o curso de nenhuma pergunta. Os bad boys de ontem também ficam na sala online no Telegram. Alguns deles ficam, tá, Anderson? Alguns. Os caras ficam sim. No Telegram todos eles estão, tá? No Telegram todos. Mas na sala ao vivo nem todo mundo. Mas a maioria sim. E a turma... E eles são os caras que mais me ajudam ali na parte... Pô, às vezes eu não dou conta. Eu entro lá no Telegram, tem 250 mensagens. Na hora que eu vou ver, o Price já ajudou. Ribeiro já ajudou. Luiz Fernando Leão ajudou. Eu sempre falo isso, meu. Eu tento ajudar todo mundo aqui. E quem sabe mais... Se o cara faz uma pergunta lá, eu sempre falo, meu, galera, se ajudem. Vamos ajudar um ou outro aqui. Aqui ninguém é concorrente de ninguém. Nós estamos remando pro mesmo lado. Dá pra todo mundo ganhar dinheiro. Tem dinheiro pra todo mundo aqui no mercado. E quanto mais a gente se ajudar, mais o mundo vai conspirar a nosso favor, turma. Entendeu? Então é isso. E os caras ajudam bastante lá, bicho. Eu sempre agradeço, mas os caras são foda. Marcelão Douro, bom dia. Felipe Tre, bom dia. Tamo junto. Roberto Vieira, bom dia, Dendem. Show de bola ontem, a live. Conheci a galera pela primeira vez. Price, Ciro, Luiz Fernando Leão, Ribeiro e Gustavo. Estou começando com vocês e ontem senti uma firmeza. Vou pra cima também. Boa, Roberto. Tamo junto. Fique à vontade aí. Seja bem-vindo. O que precisar, o que tiver de pergunta, tamo na área. E tem a live deles. Eu fiz uma live, tem live com o Ribeiro, tem live com o Ciro, tem live com cada um deles. Aí tem uma live individual. Fiz só com eles, cada um sozinho, tá? Ontem foi pra gente bater um papo, dar umas risadas. Lá foi bem legal. Curti o esquema da live. Apesar que eu não sou um cara muito bom, um apresentador muito bom ali, mas... Deu pra enganar, lá. Deu pra enrolar um pouco. Fique legal. Grande Ribeiro! Bom dia, Ribeirão! Tamo junto! Kaique Gama. Live ontem foi top show. Que bom que gostaram. Bacana, Kaique. Show de bola. Luiz Medeiros. Fala aí. Bom dia! Olha lá. O Price falou. Manda tudo lá na Secon e ele faz tudo pra mim. E emite a Darf. Só emite a Darf, né? Emite e paga. Só tem que pagar. Só não paga. Pena que ele não paga, né, Price? Ó, o Robson falando que usa o IR Trade. Também é boa. Show? É. Tem várias aí. Hoje em dia acho que tem várias. Eu não tô acostumado. Isso aí é meio novo. Essas empresas aí são tudo novas, tá? Na minha época não existia isso. Até algumas corretoras tentaram fazer controle de IR lá. E só dava... Só dava chabu, bicho. Tanto é que as corretoras meio que desistiram. Não é nem obrigação. Eles não podem. Mas aí eles começaram a me contratar empresa pra querer fazer. Aí um monte de gente fez umas plataformas dessas aí pra controle, né? Uns sistemas pra controle de IR que fazem sozinho lá. Já lê, anota o negócio em PDF e já arrepia. Já calcula tudo. Rafael Rocha tá aí. Márcio Doerim. O Semcom e tem esse IR Trade aí que o Robson tá falando aí também, que esse eu não conheço. Cediel, bom dia. Glauco Bezerra. Costa Aspis, bom dia, Dendem. Nos dias de IR, Circuit Break que tiveram. Como você agiu? Não sabia... Não sabia de você ainda. Poxa. Então, nos dias de Circuit Break, se eu não me engano, alguns dias eu operei e alguns dias eu não operei. Mas no mês eu fiquei positivo, né? Tem dia que tem que ficar de fora, mano. Não tem jeito. Pô, os caras arrepiaram. O único que perdeu dinheiro nesse mês dos alunos foi o Ciro. Que foi o primeiro mês negativo dele, desde que ele começou a operar. O resto, os caras arrecaram, mano. Você não viu o Gustavo, o Brondino, o Ribeiro. Todo mundo ganhou dinheiro pra caramba, né? Nas loucuras. No mês que, meu Deus, sete Circuit Break os caras ganharam dinheiro. Fizeram o que ninguém no mercado conseguiu, turma. Que é o que eu falo. A nossa técnica independe do mercado tá rasgando, tá caindo. Nós vamos estar sempre participando. Sempre teremos oportunidade aqui. O mercado pode subir, pode cair. Tem que chacoalhar. A gente gosta da loucura. Alexandre Galvão. Bom dia, Dendê. Retomando as lives. Bom dia. Vamos com tudo. Obrigado, Alexandre. Tamo junto. Turma, e isso daqui a gente tem que divulgar o meu trabalho. O que vocês puderem divulgar aí, turma. Os alunos. Fala pros amigos. O cara que opera dólar, índice lá. Fala, meu. Pede um pouquinho do teu tempo. Assiste o workshop lá. Depois começa a ver o cara a operar. Você vai ver como é que funciona o negócio. É totalmente diferente de tudo que você já viu. E você não vai achar nada com consistência igual a isto. Aposto o quanto você quiser. Já truquei todos os caras, mano. Até os caras, todos os caras que eu conheço. Vendedor de curso. Já truquei os caras. Os caras não tem. Fala com os caras no pessoal. Fala, e aí? Então, me mostra dois anos aí de IR. Vamos meter uma aposta aí. 50 pau de aposta. Quer? Se você tiver dois anos de IR, a gente aposta quanto? Não, ô, Denis, você tá louco? Não podemos fazer isso, não. Não vou te entregar esse dinheiro fácil, não. É, mas na hora de vender lá pros outros, vende. Bom dia, Luciana. Bom dia, Wilber. Bom dia, Sandro. Primeira vez aqui. Seja bem-vindo, Sandro Magrinelli. Show de bola. Turma, galera mais nova aí, que às vezes não estiver entendendo como funciona o meu operacional, assiste os dois workshops lá. Eu dou uma resumida legal. Dá pra você ter uma base. E depois volta pra assistir todas as lives ao vivo aqui. Eu opero ao vivo normalmente. Óbvio que quando eu tô operando, a gente tá ao vivo aqui. Todos os dias. Essa semana aqui tá ruim ainda. Só semana que vem. Semana que vem o bicho vai pegar. E turma, lembrando, quando eu tô operando, não vai dar pra ficar lendo pergunta. Vai ser que nem a live de ontem. Eu tô operando aqui, se o mercado tiver agitado, não vou conseguir ler pergunta. Então deixa pra fazer as perguntas nos dias que estiverem mais parado. Que provavelmente não vou conseguir dar conta. Então, aproveitem nesses dias que eu tô aqui no bate-papo. Quando eu estiver operando aqui, é pra poder arrancar dinheiro. Porque aqui não é dinheiro de banca imobiliária. Que dá pra bater papo, dá pra ir no banheiro, dá pra buscar café. Aqui, às vezes, meu, tem que quase fazer chinacalça aqui. Bom dia, Andrigo. Tá sumido, Andrigo. Bom dia, tamo junto. Raciador e Bovespa, bom dia. Bom dia, Luciano Alves. Miguel Guedes. Nendém, Sul. Tia Knows, é. Porra, o Sul tá num outro patamar, muito longe. O bicho é muito ingênuo, mano. Muito inteligente. Eu era, meu, eu na escola, eu era o cara da turma do fundão, mano. Nunca repeti de ano, nada. Nunca. Já peguei, na faculdade peguei DP, né, mas... Nunca fui um ótimo aluno, tá, turma? Era um médio aluno. O Sul é monstro. O Sul é gênio do gênio. Neste Sul Showey. Petro com alta de 3 por... Exatamente, tá. 17,77. Lá, 2,96 de alta. Bom dia, Chile. Sanches, 3,2,1. Eu venho perdendo há 3 anos no índice já. Desisti agora só com condições. Boa, Sanches. Pô, tá vendo? Ele precisou de 3 anos pra ver que o negócio não funciona. Não precisa de tudo isso, turma. Que é o que eu falo. Em vez de perder 3 anos, perde 6 meses ali estudando as opções. Colocando em prática devagarinho. Você vai ver a diferença que vai te fazer. Vai fazer igual o Price, 6, Sanches. Vai recuperar tudo em 6 meses. Você ainda tem um pouco menos. Em 4 você recupera. O Price precisou de 6 meses pra recuperar 4 anos de cagada no dólar e no índice, turma. Na live dele ele mostra, tá. Na live que eu fiz com o Price aqui, na live eu e ele. Ele mostra lá todo... Ele entra no site nesse 100 com aí. Que é o controle dele. Que é o controle de imposto de renda dele. Que é o que fala se ele vai ter que pagar ou não. Ele em 6 meses, ele recuperou os 4 anos. Ele mostra lá mês a mês do dólar lá quando fazia as cagadas. E ainda no começo, quando for começar a operar as opções lá, ainda quis inventar moda, né, Price? Ainda teve 2 meses que foi inventar moda, fugiu do operacional lá, perdeu o dinheiro. Depois falou, não, não, não. Vou seguir a risca aí. Aí decolou. Aí esquece. Aí o céu é o limite agora pra ele. Opa, nossa, pulou aqui. Bom dia, show, Luiz, falando da live de ontem. Foi bem bacana, né? Neirem, o que você falou sobre a Orama? O que eles falaram que estão dando? Então, Luciano, a Orama, eles estavam oferecendo a mesma coisa que o pessoal da Terra estava. Foi um aluno que conseguiu lá, tá? Vou até ver, talvez esse cara da Orama aí, se ele não atende a turma aí. Vou entrar em contato com ele depois, aí depois eu mando pra quem quiser aí, o assessor. Pessoal, notícia, o Profit travou aí aqui. Não, a princípio o Profit tá rodando normal aqui pra mim. Bolsonaro falando, parece que o STF suspendeu o posse da ramagem. Nenê, nesse caso, agora abriu pra cima, Petro. Você já tenta comprar? Então, hoje, porque a liquidez não está boa, não vou tentar ir comprando. Aqui, provavelmente, nessa E-217, é que teria tentado comprar 13, tá? Pra tentar fazer com 14, mas como a liquidez ainda tá ruim, mas você tá vendo que já tá começando a querer melhorar aqui, ó. Tem 430 quilos aqui no 13, aqui. Tá começando a querer, ó, lá. Tomaram 14, lá. O cara da XP, lá, foi a terra que tomou 14. Show, tá querendo subir, meu cabelo. O Profit travou, o Jason Bourne falou lá. Aqui rolando normalmente, o Ivan também falando. Badam, a live de ontem foi show. Bacana, que bom, gostou. Francivan, bom dia. Felipe Leal. Qual o valor do seu curso? O meu curso, provavelmente, eu vou manter o preço do último lançamento, que era 1.997, tá, Felipe? Tem mais de 50 horas de aula lá gravada. Ainda vou gravar mais aí. Ixi, vai ficar... Vai ficar... Vai explodir de tanta hora de aula. Vai ter que precisar de uns 3 meses aí pra vocês estudarem o curso inteiro, hein. Mas é conteúdo, meu, puro. Coisa de qualidade. Prova que o método funciona. Boa, Badam. Show de bola. Legal, gostou. Bom dia, Luiz Carvalha. O Price cascando, o bico. Bom dia, Cavalcante. Aqui temos o gatilho. Hoje não tô operando nada, tá, por enquanto. Mas já tô de olho aqui nessa E207. O que acontece, turma? Eu tenho ordem aqui, ó, só lá embaixo, por exemplo. Nessa E21, eu acho que eu nem tenho. Ah, tenho sim. Eu tenho no 2, no 3 pra baixo nessa daqui. Então o que acontece, na semana que vem a liquidez começando a melhorar, mesmo eu não tendo ordens aqui, nem no 7, nem no 8, nem no 6, nem no 5, já começo a operar, tá? Aí, por exemplo, o mercado abriu subindo que nem hoje, já entraria comprando. Se o mercado abrir caindo, já vou entrar vendendo. Aí eu começo a pôr em prática, a minha técnica, a parte das ordens do dia, que eu ensino no curso lá. Tem as ordens agendadas, as ordens do dia, e as ordens com o mercado rolando. As ordens que estão no mercado abriu já, você pode começar a operar. Eu posso começar a operar agora, exatamente agora, se eu quiser, tá? Não é o caso por causa da liquidez, mas caso você queira entrar no meio do mercado, no pregão, é outro tipo de operacional, tá? Eles se complementam, tá, todos. Eu acabei dividindo isso. Inclusive, vou gravar uma aula individual de cada uma dessas operações para o módulo novo do curso, tá? Vai ficar show de bola, eu já dando uns spoilers aí para a turma. Essa clira atrasou até para acompanhar. Não funciona nunca, viu, F Silva? É, F Silva. Não é de hoje, viu? André Espíndola. Denei, bom dia. Ontem assisti aula 1, antes da live. Eu assisti toda a live e depois assisti aula 2. Fui dormir quase de manhã estudando. Valeu, boa, André. Show de bola. É isso que eu quero ouvir, tu. Não é isso que eu quero ver, não é? O cara perguntando, ah, Denei, com 5 mil reais eu faço 10 pau por mês? Cara, você vai fazer, mas você precisa aprender. Então, eu falo para o cara, meu, você já começou errado. Porque já está com aquela cabeça, eu quero ganhar, ganhar, ganhar. Não é, mano, primeiro você não quer aprender? Você não precisa aprender. Isso aqui é uma profissão, isso aqui vai te... Você quer que seja o seu ganha-pão? Então, você vai precisar aprender. Não é assim, chegar, ah, quanto que eu consigo ganhar? Eu consigo, com 3 mil reais eu consigo fazer 3 mil? Cara, só pela pergunta você não vai conseguir. Eu ainda brinco, às vezes, juro. Eu falo para o cara, meu, já começou errado. Primeiro você tem... Quanto você tem para perder? Você tem 3 pau para perder? Tem? Então tá, então você vai aprender. Então, você coloca aqui e vamos começar a aprender. Primeiro que você aprendeu, depois que você aprendeu a técnica, vê como é que funciona. Colocou em prática... Primeiro no simulador, aprendeu como funciona a plataforma. Colocou em prática com 100zinho, operou um mês, ganhou o troquinho. Segundo mês, ficou um empate, 0 a 0. Pode começar a aumentar o lote. Você já está aprendendo a técnica. Você está colocando em prática. Então, não adianta querer já colocar o ganho antes do aprendizado. Esquece. Vai dar errado. Se fizer isso, vai dar errado. Foca no estudo primeiro e depois aprende. Vim aqui e ainda encurtei o caminho de vocês anos aí, turma. Anos aqui. Esse curso, o meu curso aqui, você não vai achar nada, literatura nenhuma, lugar nenhum. Não tem lugar nenhum. Não tem livro que tenha isso. Não tem nada. Não tem nenhum outro cara. Nenhum outro curso. Não tem nada parecido, tá, turma? Eu faço tudo aí. É tudo prática, tá? Eu mostro a teoria, mas a teoria aplicada à prática. A teoria, turma, pra mim, a teoria é 20% do negócio. Pra tudo, eu acho, quase, na vida. Pra vocês terem uma ideia, eu sou formado em publicidade. Eu sou publicitário, pra vocês terem uma ideia. Sabe o que eu sei de publicidade? Nada. Nada. Eu sou formado. Eu sou publicitário formado. Então, esquece a teoria, bicho, lá ia bem na faculdade, turma, ia bem, gostava. Pô, fiz publicidade porque eu gostava. Já trabalhava no mercado, mas fiz porque eu gostava. Mas, meu, esquece. A prática é outro nível, outro nível. A Marta Matos. Bom dia, Dendem. Por que quando as opções estão caras, elas ficam com diferença de mais de um centavo entre compra e venda? Então, depende muito. As opções muito mais caras lá, meu, esquece. Depende da opção que você tá olhando. Se for uma opção dentro do dinheiro, às vezes essa opção anda mais rápido que o papel, tá? Ela antecipa o movimento do papel. É muito perigoso, tá? E elas ficam com esses gaps aí, tá? Por causa de liquidez. Mas aí você tá falando de opção, sei lá, de R$1, de R$1,70. E com certeza tem diferença nos preços lá. Por isso que é perigoso, turma. Eu falo, essas mais caras, esquece. Ali tá o perigo. Ali que tá o cemitério de malandra. Tem que ser as baratinhas. Por isso que eu só opero opções até R$0,15. Bom dia, Deverson. O Douglas Samuel. Bom dia, Dendem. Dá pra operar pela XP? Não dá pra operar pela XP, Douglas. Esquece. XP, infelizmente, não dá. Você não consegue fazer uma venda descoberta. Que é aquilo que a gente falou. Você consegue fazer uma venda. Não consigo pôr uma venda aqui. Nem pôr no book de ofertas, tá? Não consigo colocar a venda aqui no 8. Antes de ter comprado no 7. Eu posso ser o primeiro pra comprar no 7. Tá? E eu quero colocar a venda na 8. Eu não consigo. Enquanto eu não comprar, eu não consigo. Na XP. Tá? Na XP e na modal e na clear. Esquece. Na teoria, pra você fazer essa venda descoberta, o que você precisa? Você só precisa ter garantia lá. Na teoria não. Na teoria, isso é. Na prática, algumas corretoras, elas põem as regras. Como o nosso mercado é uma zona aqui, a regulamentação é bem superficial e bem cada um faz o que quer. Então, meu, o cara quer falar que ele... Na prática, ele teria que deixar você fazer esse tipo de operação, tá? Você tendo a garantia. Até porque você não vai ficar vendido de um dia pro outro. Que é um puta de um perigo. O maior perigo que tem é você vender de um dia pro outro, tá? Ficar vendido no leilão de fechamento. Isso é uma das coisas mais perigosas. Por isso que eu fiz algumas alterações aí nessa próxima turma. E isso não foi nenhum que reclamou nem nada. Não aconteceu ninguém. Não chegou ninguém. Nunca ficar vendido. Chegou alguns alunos já foram vendidos, tá? A seco de cagada lá, fazendo cagada. E aí eu mudei. Na minha sala fechada, na sala fechada, que depois que os alunos fazem o curso, quem comprou o curso nessa última turma aí, ganhou dois meses de sala fechada exclusiva ao vivo, eu tô fazendo fechamento junto. Às quatro e meia da tarde a gente entra na live exclusiva dos alunos. Eu faço o fechamento. O cara me fala a posição que ele tá. Eu dou uma direção, ajuda em tudo, tá, turma? O negócio é pra gente operar de verdade aqui. Aqui não tem banca imobiliária, não, turma. Olha o papel arrasgado, meu irmão. 18 pila. Nenê, qual a primeira coisa que você olha antes de começar a operar? A única coisa que eu olho, tá? Hoje, como eu tô dando curso, eu preciso passar um pouco mais de informação. Eu tenho olhado melhor a agenda. Eu tenho olhado o petróleo, como é que tá o futuro do petróleo, os futuros lá fora. Antes, antes de eu dar curso, quando eu só operava, eu vinha aqui e abria. Nove horas da manhã, índice futuro. Tá sumindo um por cento. É isso que eu preciso saber. Só. Se eu vou entrar comprando, vou entrar vendendo no começo do dia. Já tem algumas ordens. Nove e meia. Se o mercado abre caindo lá, tem ordens de compra. Nove e meia da manhã, eu vou entrar cancelando. Tá? E às nove e quarenta e cinco, vou entrar com as minhas novas ordens. Então, e tudo isso eu ensino no curso, tá? Negócio é meu. É, tudo mastigado. Só não aprende quem não quer, né? Alguns têm um pouco mais de dificuldade, tá? Mas, meu, podem ficar tranquilos que, meu, aqui você não vai sair sem aprender. Boa, Leonardo Gorski. Tamo junto. Neném, qual o critério que você utiliza para escolher uma opção para deixar no Times and Trades entre as quatro que você está operando? Pô, Raul, isso daí, na verdade, eu não tenho muita regra para isso, tá? Não tenho muita regra. Normalmente, eu deixo a mais cara, tá? Das quatro que eu estou operando. No Times and Trades. Mas você vai olhar, várias vezes eu não vou tocar mais cara. Várias vezes, às vezes, o Times and Trades, por eu estar olhando, o Times and Trades não é... Para mim, ele está de longe de ser uma das mais importantes informações que eu preciso, tá? O book é mais importante que o Times and Trades para mim. Então, às vezes, eu estou com quatro books diferentes aqui e o Times and Trades de outra opção, que eu não estou com book, tá? Então, pode acontecer isso. Também. Para o quê? Como eu já estou olhando o book dessas quatro, já sei o que está acontecendo ali. Se o cara entrar comprando aqui a nove, comprar o nove inteiro, eu já sei. O book vai me mostrar. Eu não preciso saber quem foi que comprou, se foi o fulano, ciclano. Às vezes, é interessante você saber quem foi o fulano e quem foi o ciclano. Mas esse eu vou te falar que não é um dos fatores primordiais, não é o principal fator, não é o fato principal que vai fazer eu comprar, vai fazer eu vender alguma coisa. Ele vai ser só mais uma confirmação de movimento para mim. O player, tá? O importante para mim é o preço. Se o cara comprou a nove aqui, o importante é que o cara tomou o nove. Se ele tomou o nove, ele tomou errado. Não era para sair esse nove. Antes de sair esse nove, tinha que ter séries 15. Então, não tem por que o cara ter tomado a nove. Ou ele fez cagada, ou vai subir. Ele antecipou o movimento. E aí, você tem que olhar as outras opções mais caras, as fora do dinheiro, mas as mais caras, e elas vão te dar um pano. Falar, pô, não, o cara não comprou errado não, ele não comprou à toa. Depende do player, você já sabe, falou para esse cara aqui, ele não compra à toa. Tudo isso, você vai aprendendo, eu ensino, eu tenho que passar tudo isso aí para vocês. o Fabiano Silva, me dá o caminho para ganhar também, neném. Está aí, todo dia eu estou aí, Fabiano, todo dia eu estou aqui na live, estou ensinando bastante. Assim que abrir a turma do curso, compra o curso lá, se dedica, assista ao meu workshop, tem um resumo aí do mercado e um resumo do meu operacional. para quem ainda não sabe como é que funciona direito o jeito que eu opero aqui, sem preguiça, turma, assiste lá e conteúdo, é conhecimento, turma, é conhecimento. Tiago Corrêa, Telegram é só para alunos do curso? Tem um canal no Telegram, Tiago Corrêa, que a gente tem agora, até eu esqueço de divulgar isso, eu tenho um canal aberto para quem não é aluno, que tenho feito um... Estou testando lá, treinando, aprendendo, os caras me colocaram para trabalhar, estou fazendo como se fosse um podcast lá, eu mando algum áudio no começo do dia, vou tentar mandar, quando eu estiver operando, vou mandar um áudio falando do que eu estou operando e o canal é aberto para qualquer um, qualquer um... Vou ver até, não sei se o Marcelo Lourenço está na área para colocar o link, mas se não, amanhã eu providencio para mandar o link aqui para vocês no YouTube, ou se não, pede lá no Telegram, no Telegram, no Instagram, no Direct, que aí eu te mando o link desse canal aberto aí, no Telegram, tá? É um canal que eu vou tentar postar um pouco de conteúdo lá. Bom dia, Pedro Magni. O grupo é sensacional, Marlon falando. Todos ajudam e tiram dúvidas da galera que chega. Exatamente, os alunos novos lá estão sempre bem assessorados lá para os alunos. Tem hora que eu chego lá, vou responder uma pergunta, vou ver, já está respondido, só dou um ok lá e vamos que vamos. Não ficou... A comunidade está fortalecendo cada dia mais, a gente está ficando mais forte aí, todo mundo ganhando dinheiro, graças a Deus. O Paulo Dantas falando, bom dia, o seu último curso é aquele disponível no Nutror? Então, Paulo, não está disponível, mas o meu último curso é aquele que estava no Nutror, é que está no Nutror, para quem comprou e agora vai ser no Nutror mesmo, a próxima turma, mas vão ter algumas outras aulas e todos os alunos que já compraram o curso anteriormente, para mim é assim, turma, que comigo funciona da seguinte maneira, você comprou o meu curso algum dia na tua vida, você foi meu aluno, você vai ser meu aluno para sempre, que não tem essa daí, não, meu irmão, lançar uma próxima turma lá e querer vender o curso de novo para você, isso aí para mim o cara está tentando, o cara está só te enganando, entendeu? O meu cara comprou o curso lá, ele vai ter acesso ao curso lá, o cara perguntar quanto tempo eu vou ter acesso ao curso, eu vou ter um ano, como assim um ano? Não, você comprou o curso, é teu o curso, você vai acessar lá enquanto eu existir, vai estar lá, meu irmão, se tiver atualização, você vai participar, não tem essa de eu fazer atualização e vender para os outros, tá? Eu tenho a sala fechada lá, que o cara, depois que ele comprou o meu curso, ele pode comprar a sala fechada, porra, a sala fechada é o filé mignon ali, é onde eu vou conseguir operar junto, vou conseguir dar uma luz do que está acontecendo, eu abro o mercado aqui, eu falo se está subindo, se está caindo, o que eu vou fazer, se eu vou entrar comprando, se eu vou entrar vendendo, o que eu vou fazer, quais opções nós vamos operar, qual dá para operar, qual não dá, onde está perigoso, onde não está, então, meu, é, esquece, outro nível ali, não é essas salas aí dos caras que ficam, mano, esquece, que o negócio é filé mignon, meu irmão, aqui é, é trader, não é conta demo, não é essas porra não, mano, o meu está na reta aqui também, turma, jamais ia passar um negócio para vocês aí que eu não colocasse o meu na reta, não sou, não faria isso jamais, turma, jamais, jamais, o cara que faz isso para mim, está na má intenção, só querendo arrancar o dinheiro, vender curso, você depois atualiza, vende de novo o curso para o mesmo cara, bom dia, Deney, o mais difícil da sua estratégia seria compreender o fluxo, não, Fernando, não, o fluxo você vai pegando meio que natural, conforme você vai, o fluxo não é o mais difícil, quando você pegar a correlação das opções entre elas, que eu acho que a galera tem um pouco mais de dificuldade, está mais do que o fluxo, que é um, que eu brinco, eu ainda falei, é um tape reading de preço, tá, quando você começa a pegar a correlação entre as próprias opções, você já começa, aí você já entrou no game, aí você já está no game, aí você já vai ver que você já virou natural o negócio, mas não, eu ensino direitinho no curso lá, eu pego na mão dos caras, não tem erro, na sala ao vivo também, na sala exclusiva, a galera tira a dúvida, tem um monte de aluno novo, o cara tira todas as dúvidas lá na sala ao vivo, sem resposta, vocês não vão ficar aqui nunca, turma, bom dia, o Alan, bom dia, estamos juntos, José Fernando, Edgar, bom dia, Lucas Santiago, vamos com tudo, José Fernando, velho, eu ainda estou panelando com as compras e vendas, não entendi, José, outra coisa, quais as opções você costuma usar para operar, quais strikes, então, José Fernando, o que eu faço, o papel está custando 15 reais lá, no dia que eu vou começar a colocar as ordens, eu coloco em todas as OTMs, acima do valor que está o papel, o papel está 15, eu vou colocar a ordem de compra nas opções de 16, de 17, de 18, de 19, strike, 20, 21 reais, todas elas, eu só opero opções fora do dinheiro, inclusive, tem a opção aqui que eu estou, que está dentro do dinheiro aqui agora, essa Petro, que provavelmente não vou operar esse vencimento, a Petro E167, o exercício dela é 16,72, a 167, eu tenho a ordem do 1 aqui, até o 5, mas não vai adiantar nada, do jeito que está aqui o papel, o exercício dela é 16,70, ou seja, ela já está dentro do dinheiro 1,20 reais dentro do dinheiro, mas mesmo assim eu mantenho minhas ordens lá, por quê? Se no decorrer dessas semanas aqui, nós temos mais duas semanas pela frente, tem hoje e amanhã e mais duas semanas, se nessas duas semanas o papel voltar para 15 reais, aí sim eu vou operar essa, então por isso que eu largo as ordens lá, caso contrário, não dê para operar essa daí, vai morrer lá no dia do, na sexta-feira, a véspera da terceira e segunda-feira do mês, que é o dia do exercício, elas vão ser canceladas automáticas pela bolsa e você não vai ter perigo nenhum, já era, acabou. Cadê? Pulou aqui. Nossa senhora, tem um monte. Neném, como são as suas ordens? Neném, como são as suas ordens do dia? Vi que você falou ultimamente que está arrancando mais dinheiro com as ordens do dia. Exatamente, é isso que eu falei, na sala fechada dos alunos, está subindo 2% lá, vou falar, dá para entrar comprando nessa, 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 nessa daqui, entendeu? Eu dou a luz de tudo que pode acontecer no dia e as ordens do dia são essas, as ordens que eu entro no começo do dia lá no leilão. No curso, agora foi o que eu falei, eu dei um spoiler até aí, vai ter divididinho lá, o que é a sala, as ordens do dia, as ordens agendadas e as ordens com o mercado rolando, tá? Tudo detalhadinho, vai ter um manual lá para você, meu, não ter erro, turma. Já está bem explicado, mas a gente vai deixar mais mastigado, o meu objetivo é sempre que vocês aprendam, aí, ter uma, conseguir entregar o negócio mais fácil, mais palpável para vocês aprenderem e cortarem esse caminho de ter que ficar se matando aí, ensinar pelo menos o que é útil, né? Lumansni, bom dia, Rodrigo, 13 com 14, mestre na 207, boa, Rodrigo, parabéns, é isso aí, show de bola. Onde você vê os lucros e prejuízos do José Fernando falando? Eu não estou operando aqui, mas aqui, na posição, seria aqui, estou ganhando um real no dia. Na verdade, eu comprei ontem a quatro centavos, essa daqui, cadê? Opa, ela sumiu o book. Está aqui atrás. Eu comprei a quatro centzinha ontem e deixei a venda no cinco lá, acabei não zerando no cinco, fiquei comprado no quatro, zerei só hoje, mas o resultado aparece aqui, o resultado do dia. André Paz, bom dia. Não fale que você era da turma do fundão, não. porque o Góis fala isso. Ah, mas ali, esquece. Ali, não vou falar nada. Price na Forbes, é, Price em breve, aí vai voar. Três meses inventando, não é que eu era da turma do fundão, eu não sou um cara que não era um ótimo aluno, eu era um bom aluno. mas aqui é diferente, aqui a gente ganha e mostra, meu irmão, aqui o bagulho é diferente. É o que eu falo, bicho, qualquer um desses aí quiser meter uma aposta, a gente aposta 50, 100 mil reais, se quiser, esses vendedores de curso aí, que o cara não tem dois anos de consistência lá de imposto pago todos os meses lá, 24 meses seguidos. Já troquei os caras, mano, pessoalmente lá, os caras regam, não tem como, o cara vai aceitar o quê? Vai perder dinheiro? É trouxa, não pode, né? Rupro, três meses inventando moda, é. Liquidez ainda está muito ruim, mestre, essa mal está ruim, né? André falando, dólar é, é, né, que é mais perigoso, né? Índice nem se fala, né? Bom dia, René, rapaziada, Tiago Dutra, bom dia, bom dia, Márcio, live de ontem foi show, show. Bom dia, rapaziada, bom dia, Éder. Tem ordem no gatilho, o Cavalcante perguntou, não, estou sem nada, não vou colocar nada de ordem, tá? Agora vou ficar quietinho aqui, a liquidez ainda está ruim, vou esperar melhorar isso aqui, não adianta, aquilo que eu falo, tem dia que você olha aqui, não adianta inventar moda. Ah, o Tiago Trader falando, pô, Deney, depois eu te passo um contato lá na Urama, show, Tiago, obrigado, mano, tamo junto. Manda aí, porque a galera sempre pergunta, porra, eu indico os caras aí, eu não ganho nada com isso, eu só quero ajudar aí, turma. Obrigado, Tiago. Jason pedindo contato aí, depois manda aí, se o Tiago mandando lá, eu encaminho para vocês aí, turma. O Eder perguntando do Trid, se marca a ordem no book, dá para marcar a corretora, está a sua ordem não no Trid, está, Eder. Ah, o Samuel falando que está meio lento aí, mestre, aqui está, no Trid está mais fluido, é, então, ainda bem que eu não estou operando, não, mas já estou com o Trid aqui já, agora já vou ter o Trid aqui, para me socorrer se precisar. É o Ribeirão, grande Ribeirão, liquidez ruim ainda, mestre, vendi no 3, na 2,49, sou o único que eu não compro no 2, desde nesse dia, não sei nada, é, Price, vamos pôr essa aqui do Price, é 2,09, né, 2,49, desculpa. Caraca, Price, só está você ali, os caras não batem, bicho, está, mas você já está no, bolso. O Tiago Correia perguntando, grupo do Telegram, somente para alunos, tem um canal aberto no Telegram, tá, turma, impeçam no, no Instagram lá, no direct, ou se o Marcelo ou o Lourenço estiverem na live, por favor, alguém coloca o link aí. Cleiton, bom dia, mestre. Adriano Bordin, bom dia. O José Fernando falando, eu estou com dificuldades com o livro de ofertas no curso lá também, vamos falar detalhadamente lá de tudo, da parte operacional do zero aí, para quem ainda não manja. Puxa, você é filé mignon, bicho, se eu não sair aprendendo daqui, você não vai sair de lugar nenhum. Cavalcante falando, como reserva uma vaga no curso, manda um e-mail no contato, rouba nele, em trader, Cavalcante já entra na lista de lá, nós vamos ter uma surpresa aí para os primeiros alunos que comprarem lá no dia da abertura, tá, turma? Vai ter muita coisa legal ainda, essa ideia aí vai ser show. E estou melhorando, o que está bom vai ficar melhor, turma. Samuel Rodrigues, mestre, é o que sempre digo aí, a galera quer saber como ganha, e é o primeiro a aprender, é o primeiro a aprender e não perder. Se aprender a não, calma aí, se aprender a não como, você ensinar na live já me ajudou muito, viu, já assisti umas 24 horas de live, boa, Samuel, é, então, só de você não perder, o que eu falo, o meu objetivo aqui é ensinar vocês a não entregarem dinheiro de graça no mercado também, turma. Depois de você aprender a sobreviver, aí você começa a arrancar dinheiro, o dinheiro vai vir como consequência, tá, boa, Samuel, é isso aí, mano, detona as lives aí, meu, tem conteúdo a rodo, tenta ensinar em todas as lives, tenta ensinar alguma coisa, turma. Ó o Fernando Frejaputz, eu sou publicitário de formação também, sei nada igual, dá pra operar na modal, na modal não, Lucas. O link do Profit está atrasado de novo, o Michael falando, porra, Michael, não é possível. Henrique Urenha, 7 com 8 feito na E21, boa, Henrique, que show, parabéns, mano, isso aí, mano, os alunos indo aqui, voando. O Trid é mais barato que o Profit na Terra. Boa, Rei Davi, tamo junto. Na XP, o custo da ordem é 18 reais, mano, os caras são 18 reais, o custo da ordem, os caras são malucos, mano. Os caras tomaram uma proporção, lá tem um número de clientes tão grande, que os caras chegaram agora já pondo o revólver na cabeça, mas não tem uma conversa. É tipo assalto mesmo, mano. O Ademilson Rodrigues, Dendem, bom dia, Dendem, qual a corretora que você recomenda e o valor de mensalidade? Então, não existe mensalidade, tá, se o cara está te cobrando mensalidade, está te roubando. Você só vai pagar pelo que você fizer, lá, o que você cooperar, você vai pagar pelo volume financeiro. Eu trabalho com tabela bolsa, que é a corretagem que sempre existiu, depois de um tempo aí, que virou muito, muita gente começou a ir para a bolsa, as corretoras começaram a inventar esses pacotes aí, para poder conseguir arrancar mais dinheiro de quem tem pouco dinheiro, tá? Essa é a grande verdade, porque o certo da corretagem é o que? É 0,5%, que é a tabela bolsa, chama tabela bolsa de valores, a antiga tabela bolsa, é 0,5% do que você gerar de financeiro, você vai pagar de corretagem. Só que, em cima desse 0,5%, nunca vi ninguém pagar o 0,5% integral, 99% das pessoas tem pelo menos um desconto, alguma coisa, tá? E ultimamente, pelo que eu tenho visto, antigamente não conseguiam um desconto tão grande, hoje já dá para começar com 85%. Qualquer gente autônomo consegue tirar 85% lá de tabela bolsa, tá? De desconto. Importante manter o profit atualizado sempre, observar na aba, ajuda, diagnóstico, tá? Ah, mas já atualizei, Lauro, não funciona, mas não funciona, já tentei dar chance de todo lado aqui para esses caras, são muito ruins. Putz, a Mel deu uma boletada errada, tomou 5,9? Como assim, 5,9, pô? Pô, não tem como você ter tomado 5,9, pô. Nenê, você opera usando apenas uma tela? Sim, Guilherme, uma tela só. Não consigo, mano, meu olho não tenho capacidade de olhar 5 telas, não, eu não consigo desenvolver essa técnica monstra aí dos caras, de olhar 3, 4 telas, mano, meu olho, eu tenho 2 olhos só e meus 2 olhos focam, tenho tanta informação em uma tela só, bicho, se eu colocar outra tela aqui, você pode ter certeza que vai dar merda. Que é o que eu acho, mano, o cara tem mais de uma tela, já desconfia, se tiver 3, 4, se tiver 5, nossa senhora. Aí, mano, você pode ter certeza que, mano, pode pedir o IR que não vai ter. Não, aí é certeza que não tem, tá? Difícil. Não precisa, turma? Tem um cara, conheço caras que operam graficamente para longuíssimo prazo, tá? Para longuíssimo prazo, longo prazo, aí sim, você pode falar alguma coisa de gráfico, muito longo prazo, porque tem um puta de um histórico lá de preços, mas, meu, mesmo assim, eu ainda não consigo acreditar, tá? Mas conheço caras que, tem uns caras grandes. Mas é isso, deu uma crise lá, caiu, o cara tinha, pô, vocês não viram o Barsi lá, falando? No primeiro, quando começou a dar essa loucura, eu recebi um vídeo do Barsi, falando, alguém filmando, acho que a neta dele filmando lá, na mesa que ele opera, o cara é um dos caras mais monstros que tem, mais ricos que tem no Brasil, maiores investidores que tem. Primeiro circuit break, depois desse circuit break que ele fez esse vídeo, tiveram mais sete, acho, se não me engano, sete circuit breaks. No primeiro, ele falou, é, essa turma não sabe de nada, deu circuit break, agora eu vou às compras, ele falou assim, turma, no primeiro circuit break, no primeiro que deu, a turma não sabe de nada, agora eu vou às compras, tá tudo barato, depois disso ainda destruiu, tá, então, esquece, turma, o negócio, o cara é monstro, o cara tem, você pode ter certeza, ele devia ter 6 bilhões lá na carteira, já tá com umzinho bi só, tava compradaço e tudo, caiu, tudo perdeu 80%, turma, não teve o que fazer, mas não mudou nada, não vai deixar de abrir o vinho dele, ele, ah, o Lourenço pôs aí, ó, o chat, o canal do Telegram, que é pra todo mundo, turma, fiz o 7 contra o N21 também, o Douglas, boa, Kaique, 3 empates em um in hoje, boa Kaique, parabéns, é isso aí, vamos colocando em prática, eu nem posso te mandar um Instagram, sobre o desconto da Orama, opa, pode mandar, Tiagão, manda lá, a gente troca uma ideia, Bom dia, professor, pô, é que eu tenho muita mensagem lá, Tiago, mas vou tentar até já te responder antes, mano, tem uma porrada de mensagem pra responder lá, bicho, hoje tô entupido de trabalho, Marlon Rodrigues, essas atualizações do curso Dendem, os alunos mais antigos, terão acesso a essas aulas novas? Lógico, Marlon, o que eu falei aqui, meu irmão, você não vai sair daqui sem, mano, não vou te vender, ó, ó, esse vídeo aqui, Marlon, vai custar mil reais, a mais, não, aqui não teve caretagem não, meu irmão, Dendem, a sua diferença pro roxo, é só as operações de um centavo? Não, então, o roxo ensina muito mais coisas, o roxo, ele é professor mesmo, o roxo é monstro como professor, hoje, ele sempre operou na conta dele, desde que eu conheço o roxo, ele sempre operou, ele não é o cara, aqueles caras que nem que você fala aqui, só fala contra demo, até porque o roxo, ele não é analista, ele não dá call, ele não pode dar call, ele é igual eu, ele, ao contrário, ele é gestor, turma, ele é o cara que ele pode ter, ele poderia dar dica, mas a CVM não deixa, ele é gestor, turma, tá, é muito diferente de analista, tá, gestor, não é qualquer um analista, qualquer um que estudar e passar na prova, você vira analista, você vai dar indicação de comprar um papel, vender um papel, só passando numa prova, turma, que se estudar lá um pouquinho, você passa, gestor, não, gestor, o cara tem que ter currículo, tem que ter trabalhado em alguma instituição, é por formação, tá, é por experiência, né, desculpa, é experiência, e o roxo era mesmo, e hoje, agora ele tá operando mais ainda, agora ele tá mais skin the game agora, falei pra ele, roxo, mete skin the game aí, meu irmão, põe o dinheiro aí pros caras aí, pra os caras ver que você opera mesmo, e ele opera, que agora ele começou a mostrar mesmo, mas o roxo é uma porra, puta cara intelectual, inteligente, ler dois livros por semana, eu demoro, eu leio um livro por, a cada seis meses, turma, não que eu, não quer dizer nada, não quer dizer que tenha mais, mas é só por, por, eu não tenho nem tempo, bicho, tenho duas filhas, não tenho nem tempo, o tempo que eu tenho, eu quero dormir, o tempo que eu tenho, além de trabalhar, eu quero dormir, qual corretora você opera, João Vitor perguntando, eu opero pela terra, tá, hoje eu opero pela terra, Michael, 4 com 5 feito, boa Michael, show de bola, contato, arroba Dendentrader, Cláudio, tá, Cláudio Dura perguntou aí, pô, pulou um monte de perguntas, aqui, Dendê, observei que você está, é, vendendo a Petro, 2,2,7 por 4, não, ó não, não estou nem operando essa daí, não, não tenho ver nem nessas ó não, meu negócio é só qual aqui, tô lá no Rama também, o Robson, indicação do Tiago, boa, show de bola, Robson, qual a diferença das operações, usa, roxa, respondi essa daí, né, turma, me perdi aqui um pouquinho no chat, aqui, desculpa, errei na boleta, eu vendi a 5, tive que comprar no 9, mestre, na E21, não, 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 você não vendeu no 5, você não vendeu no 5, você não vendeu no 5, a mínima da sua opção foi no 7, tá, você vendeu no leilão de abertura, Samuel, é isso, você entrou vendendo no leilão a 5, você não vendeu a 5, ela abriu a, cadê, não tem como você ter feito, a mínima dela foi no 7, tá, anda aqui, ela abriu no 10, então provavelmente você vendeu no 10, 10 não, desculpa, ela abriu no 7, ela abriu no 7, você teve que comprar no 9, tá, não foi no 5, se você vendeu na abertura lá e vendeu no 7, a mínima dela, o preço mínimo que você conseguiu vender foi no 7, o cara que comprou, comprou a 7, comprou bem, porque foi a mínima do dia, você vendeu na mínima que foi o 7, não foi no 5, tá, olha o Diego Paladino, bom, mesmo que você teve 4 visões por isso, que os, os vezes nos mandam bem, é, boa, uma tela pro profit, uma tela pra live do menino, bem, boa, Matheusinho, tamo junto, Barça deve estar com preço médio de Petro em uns 15, 16 pila, não, mas aí ele esquece, ele é um posto de dinheiro, mas é o que eu falei, mas no primeiro circuito, eu acho que não, Matheusinho, ele comprou essa Petrobras lá uns 20 reais, mano, brincando, e pelo que ele falou no primeiro circuito, se ele comprou tudo que ele tava falando lá no vídeo, não lembro, ele falou, é pra comprar tudo, essa turma não sabe de nada, todo mundo com medo, aqui eu tô na liquidação, comprando, falando, e a neta dele rindo lá de fundo, depois de 10 dias, mais 5 circuit breaks, se ele guardou dinheiro lá, que dinheiro não falta lá, só não vê, essas ações aí esquecem, ele larga na posição lá e já era, mas que o médio dele tá caro, tá, não deve tá nem no lucro, Matheusinho, acho que não, viu, o estúdio Everson Rosa, bom dia, Vitor Couto, nem nem blogueiro, é, bicho, não teve jeito, mano, os caras me fizeram, eu sou um trader barra blogueiro agora, infelizmente, não sei se é infelizmente ou felizmente, então, a única coisa que me deixa feliz, sabe o que é disso? quantas pessoas eu tô ajudando, quantas pessoas eu tô fazendo mudar de vida, porra, vocês viram até na live, mano, minha felicidade, mano, de ver, mano, Price voando, arrancando dinheiro, até não poder mais, Luiz Fernando Leão, Ribeiro, porra, ainda faltou, Raça Abreu, outro aluno que eu vou ver se eu faço a live com ele na terça-feira que vem, outro, esse cara também é monstro, tá, ele tá um pouco sumido aí, mas vamos ver se eu trago ele na terça-feira que vem, vamos ver se ele topa aí, senão a gente vai ver outro aluno aí, tem um monte de aluno voando, turma. Quem tá operando pelo Trid pra pegar o layout? Estúdio Everson Rosa, tenta montar o layout sozinho lá, o Everson, sabe por quê? Meu, aprendendo a montar o layout, você já vai saber como que funciona, onde tá, se sem querer você fechar a janela, você já vai ter, já vai saber onde você acha aquela, aquela grade de cotações que seja, o Trid é parecido, só mudam alguns nomes, tá, pro, pro, pro OpLab, eu ia falar pro Profit, mas, meu, tenta, faz na mão, vai devagarinho, nem que você demore o dia inteiro, bicho, fuça em tudo lá na plataforma, vai devagarinho, porque, meu, isso vai fazer você ter o, que aquilo que eu falei, a prática, você pegar o layout direto e ir lá e salvar, legal, beleza, mas você não sabe o que é o que, não sabe onde abre, você precisa abrir mais um book, você não vai saber onde é, então, vai com calma, tenta abrir sozinho lá, se quiser, na próxima turma do curso, a gente faz uma aula só de montagem de tela, tanto do Profit quanto do, do, do Trid, meu, não tenho preguiça de trabalhar não, se é pra ensinar, nós vamos que vamos, mano, vamos deitar aí, e mostrar pra esses caras vendedores de curso, que, não é assim que funcionam as coisas, é só falar, meu irmão, Felipe Veiga, estou fazendo a estratégia do pozinho, mas estou gostando muito, gostando do seu conteúdo também, parabéns, vou estudar o tempo também, boa, Felipe, tamo junto, vou dar uma aula de day trade lá no curso do, no pozinho do roxo, tá, esse curso que você está fazendo lá, o curso do pozinho, vai ter uma aula minha lá de day trade, o roxo ainda não me passou a data lá, mas vai ter, não sei se vocês sabem, às vezes você já sabe, e eu não sei, bicho, da data, o roxo me liga uma semana, antes e fala, Dendem, quarta-feira que vem, às sete horas, você pode? Posso, roxo, vamos que vamos, Dendem, se você comprou as cinco, você era o último da fila dos cinco, já colocou pra zerar no mesmo preço, na hora, ou espera, não, eu não, eu estava comprado no quatro, nessa aí, dois, dois, sete de ontem, tanto é que ela aparece aqui na minha custódia, eu estava comprado a quatro, eu comprei a quatro centavos ontem, mas, e vendi no cinco hoje, eu pus pra vender no cinco, eu não comprei a cinco, eu vendi a cinco, eu zerei, estava comprado de ontem pra hoje, zerei hoje, tá, eu comprei no quatro ontem, e fiz um swing trade, e fiz um swing trade hoje, vendi a cinco, o pior que eu lembro dessa live dele, é, então, foi uma live, né, Matheus, o que foi? Acho que era a neta dele, filmou ele, queria esse vídeo aí, se alguém conseguir esse vídeo aí do Luiz Barça, manda aí pra gente, ele falou no primeiro dia, no primeiro circuit break, eu lembro no dia, eu recebi o vídeo no dia, durante o circuit break, estava no circuit break, dispararam esse vídeo, aí os caras falaram, o Luiz Barça está comprando tudo, tudo, eu falei, é, o Luiz Barça está comprando tudo, ele vai falar fofo, essa é a primeira coisa que eu falei, que ele está comprando, ele está comprando antecipadamente, pode ter todo o dinheiro do mundo, mas, mas estava dormindo no ponto ali na hora, bicho, não é possível, o David Rodrigues, quantos de dinheiro você recomenda para começar? Para começar sendo mil, dois mil reais já é o suficiente para você aprender a técnica, aí com o tempo você vai vendo, você vai ter que aumentar seus lotes, aí você vai precisar por um pouquinho mais de garantia lá, mas com dois mil reais você já consegue arrancar a grana, o Ribeiro começou com dois mil reais, tá, e vou assistir a live do Ribeiro aí, a live do Ribeiro, a live do Luiz Fernando Leão, de todos os alunos, todas as lives dos alunos, tem uma playlist no YouTube, as lives, o cara conta a experiência dele, conta como ele operou, como ele começou, o lote que ele operava, tá, o foco dessas lives com os alunos é exatamente isso, mostrar como que o iniciante, cada um desses alunos que estão lá, cada um veio de um mercado diferente, uns tinham mais experiência, outro começou do zero, outro já sabia alguma coisa, outro operava dólar, então, meu objetivo é exatamente esse, mostrar que é possível, o cara consegue ganhar dinheiro, basta ele querer aprender, tá, mas dá pra começar com um pouquinho, tá, não é igual no dólar, que o 25 reais você já, já entra no bingo, mas é pouco dinheiro, tá, com pouco dinheiro aqui, você faz muito dinheiro, tá, e com consistência, sem entregar dinheiro de graça pro mercado, sabreio, Marcelão, Marcelo Douro também, exato, porra, um dos dois aí, próximo, vamos acelerar eles aí, turma, pô, e eu fico muito grato, tá, com os alunos, pô, os caras mostrando o meu imposto de renda aí, mostrando o IR, mano, porra, fico grato demais, e sei que vocês fazem isso por gratidão também, mano, fico muito feliz, porra, mais uma vez, queria agradecer todos os alunos aí, por sempre toparem fazer essas lives aí, pô, me ajuda muito a mostrar que o meu trabalho é sério, que eu realmente ensino o negócio e dá pra fazer, turma, tá, porra, fico muito feliz, turma, e saber que, não, dá pra mudar a vida de muita gente, mano, o Alan Nascimento, nem preciso falar aqui, pra vender cursos, sou aluno do Roxo, conheci ninguém por isso, ontem percebi algo importante, às vezes queremos, dois milímetros de conhecimento, isso tá no curso, que é muito sério, é o Alan falando, dois mil metros, é que ele fala, não entendi, Anderson, JF, bom dia, primeira vez aqui na live, vencendo aprendendo, estou desempregado, boa Anderson, tamo junto, assiste o workshop, assiste o curso básico no canal do Roxo, no canal do O Market, tá, pra quem tá começando, se você, só pelo workshop, você não conseguir aprender lá, pegar a base do meu operacional, vai, se prepara um pouco mais, tem um monte de vídeo de graça no YouTube, tá, Anderson, Anderson e todo mundo novo aí, que tá aí, não tenha preguiça, turma, estuda, assiste lá, que, meu, vocês vão voar, o Marcelão Douro, também faltou na live, exatamente, porra, não, fiquei até pensando, cara, eu fiz a live, esqueci do Rá, esqueci do Lucas, do Lucas também, Lucas Ian, Marcelo Douro, aí, não dava pra colocar, turma, se for colocar todo mundo que tá ganhando dinheiro, já não dá pra colocar lá, aí os caras vão morrer do coração, os vendedores de curso, se o cara, se vai ver a quantidade de curso que eu vendi, e a quantidade de alunos que tá ganhando dinheiro, esquece, a quantidade de alunos que tá ganhando dinheiro no meu curso, não tem de cara que acertou um trade lá, nesses vendedores de curso, turma, mas é, com o tempo, aí a galera vai acordando, vai vendo que o fácil não é o correto, e aprender que meu dinheiro não nasce em árvore, você não vai chegar aqui chegando, tem que aprender, turma, isso aqui você tem que levar a sério, o negócio não é brincadeira, você quer ganhar dinheiro no mercado mesmo, você tá no lugar certo, mas você tem que ter calma, paciência, aprender, buscar conhecimento, estudar, e depois você vai aprender, vai ganhar dinheiro com o tempo, vai ser consequência, vem natural. Boa, Tiago, tamo junto, obrigado. Felipe Leal, com dois mil reais com a mão, qual mão você utiliza? Então, com dois mil reais, o Ribeiro já operava com cinco quilinhos, tá, e com, acho que se não me engano, no um e no dois com vinte quilos, nos outros preços dá pra você operar com cinco quilos, o que que é? Ganhar cinquenta reais por dia, né, nos primeiros meses ele já, já dobrava a grana dele, mas ele já, quando ele começou a operar com cinco quilos, antes de operar, ele operou com lotinho de cem, o Ribeiro fez dinheiro, fez o dinheiro do curso, operando de cenzinha, milzinha, lá, primeiro de cem, depois foi de milzinha, e depois ele começou a aumentar o lote, turma? Todos eles tiveram um caminho que eles trilharam lá, traçaram, foram devagarzinho, foram embora. Ó, o Robson, se vocês quiserem, mostra o R contrário dos outros deles. Não, mano, agora você vai mudar a sua história aí, Robson, foca aí, estuda e vamos pra cima. Ó, o Renato falou, você entendeu errado a minha pergunta, foi um exemplo, se você coloca, se você comprar ou vender, em um preço, se você era o último da fila, você já zera no preço, ou espera um pouco? Não, já zera no preço, Renato. Se eu sou o último da fila, se eu não cancelar antes, você vê que eu sou o último da fila, se eu não cancelar antes, eu já vou zerar na hora ali, tá? Agora entendi, Renato, desculpa aí, não tenho entendido a tua pergunta. Dinheiro nunca foi fácil ganhar. Então, mas a galera, procura facilidade e os vendedores de curso vendem essa facilidade e a turma cai na armadilha. O cara nunca ganha dinheiro pra ele, mas ele engana você só com, meu, e o pior de tudo é marketing. O cara não mostrou, o cara não pegou que nem eu fiz, mostrou o IR de dois anos lá, ele não fez isso. Se ele fizesse isso, aí beleza, aí você pode comprar o curso desse cara, mas ele não vai fazer isso, ele vai fazer uma, vai pegar no teu psicológico, fala, não, você tá em casa, você já parou pra pensar, que você pode trabalhar dois meses só no vencimento, duas semanas no mês e ganhar, dobrar o teu dinheiro todo mês, eu poderia fazer uma propaganda assim, mas eu não sou cafajeste, mano, eu não sou filha da puta, eu não quero vender sonho. Eu falo que o negócio aqui é difícil, meu, aqui dá pro cara, que o cara tiver 10 pau lá, ele faz todo mês 10 pau, depois que aprender. Mas eu não vou ser cafajeste, jogar sujo e fazer isso, entendeu? Vem nenhum sonho, porque o negócio não é fácil, turma. Senão a galera vai achar, chegar aqui achando que é fácil, não é assim que funcionam as coisas. Bom dia, Nenê, primeira live, eu espero as ações há um ano, estou interessado em aprender trade. Boa! Bem-vindo, Ed e MCI. Seja bem-vindo, assiste o meu workshop lá, eu dou uma base legal de como eu opero, o que eu faço, depois começa a assistir as lives antigas, dá uma focada nos estudos aí. Se já opero ações, se já tem uma noção legal de como funciona o mercado, já vai te dar uma base boa, só o workshop provavelmente já vai ser mais do que suficiente. Boa price, show, foca que vai dar certo, não é fácil, mas aqui é possível. Já rodei muito para chegar aqui, que boa price, estamos juntos. Na Terra, o seu desconto de corretagem de 95%? Sim, é 95, o Felipe Leal. Mas o meu assessor, mano, ele tem 10 traders profissionais que nem eu, inclusive tem uns 4 amigos meus que operam lá, tem 2 de índice, são os 2 únicos caras que eu conheço que ganham dinheiro no índice de verdade mesmo, que não são vendedor de recursos, não são nada, os caras são trader profissional mesmo e ganham dinheiro deles lá, quietinho, como eu fiz a minha vida inteira lá na caverna, como eu acho que alguém falou, até li o negócio dele, nem saiu da caverna. Graças ao Ciro e o Roxo aí, mano, que eu estou distribuindo conhecimento, tentando passar bastante conhecimento. O Sandro falando, já tenho bastante conhecimento em opções, porém nunca operei com day trade nelas. Seu foco é day trade ou swing trade nas opções? É day trade meu foco, meu foco sempre foi day trade, só que eu faço bastante, eu faço travas, eu faço alguma coisa de swing trade nos vencimentos, normalmente eu faço trava de alta, ensino lá no meu curso, não é bem, mas o swing trade é um complemento do meu day trade, tá? Olha, mas está no curso, pois às vezes somente era saber quanto ganhar ao invés de pegar os dois milímetros de conhecimento que você fazer a vida da pessoa mudar exato, olha, exatamente, o cara quer facilidade. Como você seleciona as opções para operar no dia? Eu vou operar sempre, eu só opero até 15 centavos, então, as três opções que eu operaria se eu estivesse operando agora seriam essas três aqui, são essas três que eu entraria com ordem no começo do dia. O workshop está no meu canal, só entrar no meu canal, é a primeira aula lá, está lá, a primeira aula que está lá fixada lá é essa aula do workshop, tem aula 1 e aula 2, Felipe Leal, só entrar no meu canal aí. Já aproveita, não esquece de se inscrever no meu canal aqui, quem não é inscrito e não esquece de deixar o like também. Pergunta errada, quanto custa o curso? Eu digo, quanto é investimento? Pois o conhecimento é até você morrer. Então, meu curso estava custando R$ 1.997, provavelmente nós vamos manter o preço, estou brigando com os caras para poder manter esse preço aí, tá? Então, o cara não, o Felipe Leal, não adianta, ele não quer que eu passe o contato dele, se eu passar o contato dele, o cara vai brigar comigo, bicho, não posso, não estou autorizado, infelizmente. Tem o cara da Orama aí, que é outro cara, que se predispôs aí a atender, se você quiser, desse cara aí, a gente passa. Sai da caverna, foi você, né, Pedro, que mandou ontem, boa. O Lucas falando, quanto que é a sala ao vivo contigo? Entra lá no meu site, tem todas as informações, olha lá, entra lá, o Marcelo até colocou aí, agora que eu vi, turma, são 11h20 já. Bom, turma, vou encerrando por aqui, queria agradecer a todos, então turma, não deixem de assistir, quem está começando, porra, assiste o workshop, indica para o teu amigo que opera dólar e índice, o cara, eu sei que dólar e índice, o cara vem aqui, que nem dólar e índice e gráfico, meu, os caras meus são meio que nem religião, conheço vários, tem amigos meus, amigos próximos, que operam dólar, o cara perde dinheiro, o cara está há dois anos, se fudendo, já falei, cara, o que você está fazendo aí? não, não, é que vai dar certo, eu já peguei a manha, agora eu peguei a manha, eu falo, mano, você não ganha um cara amigo, amigo meu, amigo de infância, aí eu falo, não, vamos aqui, pega aqui, um ano, quanto que você ganhou dinheiro? Ah, não, então, na verdade eu não ganhei, eu perdi, mas não, mas eu estou aprendendo, isso daqui é o aprendizado, eu falo, é, vai chegar longe, mano, o cara demora para poder se tocar, para acordar, sabe, ele virar aquela cavinha, ela fala, cara, eu estou fazendo cagada, porque não tem controle de risco, mas o cara te pega vendido lá, vai para o leilão, te pega comprado, vai para o leilão, ou pula stop, cansei de ver pular stop, mano, acho que todo mundo que já operou dólar e índice da vida, já colocou stop lá e pulou, esquece, mano, não tem controle de risco nenhum, que controle de risco é esse, que você não tem controle? Ricardo, Nenem, você é top, já tem um pouco de conhecimento em opções no swing trade, mas quero aprender a trade com você, estamos juntos, Ricardo, será muito bem-vindo, Manos, bom dia, parabéns pela live ontem, boa Manos, estamos juntos, obrigado, valeu turma, muito obrigado, amanhã tem mais aí, amanhã estou de volta às 10, tá, turma, estou indo lá para a live fechada dos alunos, muito obrigado a todos, não esqueçam de deixar o like aí, de se inscrever, indica para o amiguinho lá que está tomando trolha lá no índice no dólar, turma, fala para ele, deixa de preguiça, vem aprender, é um pouco mais difícil, mas é com certeza mais duradouro, mais consistente, tem o que discutir aqui, controle de risco também, certo? Muito obrigado, e nos vemos amanhã, turma. e nos vemos amanhã, turma, e nos vemos amanhã, turma,